Olá pessoal, aqui é a professora Amanda de novo com vocês, vamos para a nossa aula de número 19. A nossa aula hoje é sobre ligações químicas, vamos trabalhar hoje somente ligação iônica, ok? Pessoal, eu peço que vocês assistam essa aula, deem o seu like, compartilhem com seus colegas. Vocês sabem que para que essa aula se mantenha, o nosso canal se mantenha no YouTube, para que o YouTube compartilhe, que ele mostre para outras pessoas, para mais pessoas, abrange o maior número de pessoas possíveis, a gente precisa de quê? De várias curtidas, de compartilhamentos. Então eu preciso de você e da sua ajuda para que o nosso canal se fortaleça. A união faz a força, beleza? Então vamos lá, ligações químicas, ligação iônica. Pessoal, a ligação iônica é aquela onde há forças atrativas, há atração, há atração. Sabe aquele negócio de isoporce e atrai? Tem tudo a ver com ligações químicas, onde íons de cargas opostas vão ser atraídos por forças, sim, de cargas opostas. Íons de cargas opostas são atraídos. Que íons são esses, professora Amanda? Lembram, pessoal? Cátions e ânions. Por quê? Porque numa ligação iônica, um átomo doa elétrons e o outro recebe elétrons. Quem doa elétrons se torna um íon positivo, um cátion. E quem recebe os elétrons se torna um íon ânion negativo. Pessoal, então é necessário para que há essa troca de elétrons uma grande diferença de eletronegatividade. Lembra que eu falei na aula de propriedades periódicas, a minha aula de número 17. Voltem lá na minha aula de número 17. Eletronegatividade, então, é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si. Em uma ligação iônica, um cara tem que ser mais eletronegativo para atrair os elétrons para si e o outro... Um tem que ser mais eletronegativo para atrair os elétrons para si e o outro ser mais eletropositivo para empurrar, doar o elétron para o outro. Então, tem que ter uma grande diferença de eletronegatividade. Por isso que uma ligação química tem que ocorrer entre quem? Metais, alcalinos, alcalinos terrosos. Metais. Metais. Que vão fazer o quê? Doar. Porque eles são eletropositivos, que estão desse lado da tabela periódica. E não metais. Não metais que recebem elétrons, porque eles são eletronegativos. Lembram disso? Essa negatividade aumenta para o lado do flúor. O flúor é o mais eletronegativo, então ele puxa elétrons para ele. E o frâncio, o mais eletropositivo, dá elétrons. Então, o pessoal deste lado dos metais vai doar elétrons na ligação iônica. E o pessoal deste lado aqui do flúor vai fazer o quê? Receber os elétrons. Entendeu, pessoal? Quem doa, lembra, os metais vão doar? Eles vão ser os meus cátions, íons positivos. E quem recebe vão ser os meus ânions, íons negativos. Entenderam isso? Sim, professora Amanda. Vamos olhar esse exemplo, então. Eu tenho aqui uma ligação química entre o sódio, Na. O sódio está aqui, ó, na família dos metais. Olhem aqui o sódio. Na, está aqui, ó. Na, está aqui, Na. Estão vendo o Na? Na. E o cloro? O cloro está aqui. Estão vendo o cloro? Família 17. Quem vai doar? Quem vai receber elétrons? O sódio, que é da família 1 e tal, ele vai fazer o quê? Vai doar, gente. Porque ele tem primeiro. Um elétron na última camada. É mais fácil quem tem um elétron doar para ficar com 8 na próxima. Porque quem doa fica com 8 na próxima que já tinha, na camada anterior. Ou ele receber 7 do cloro, que tem 7 na última camada, porque é da família 17. Mas, mas ele doa 1, gente. É mais fácil. Não é mais fácil arrancar um elétron do que 2, 3, 4, 5? Lembra que eu falei de energia de ionização? É mais fácil perder um elétron do que 2, 3, 4, 5, 6, 7? Então, então o sódio doa 1 elétron para o cloro. Por que só 1? Porque o cloro já tem 7. Eles querem ficar com 8? Lembra da estabilidade da regra do octeto? Querem ficar com 8. O cloro ganha 1, ficou com 8. Ah, fiquei estável, ganhei 1 elétron, sou um ânion, ganhei 1 elétron, sou um ânion negativo, menos 1, que ganhei só 1 elétron. E o sódio? Vamos ver quantos que ele ficou depois disso na camada dele agora de valência, que não é mais essa com 1 elétron? Ele perdeu essa aqui, ó. Não, não é mais ela, é essa próxima aqui, ó, anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou com 8 elétrons também. Quem doa também fica com 8 elétrons na camada anterior. Entenderam? Então os dois estão estáveis nessa ligação iônica. Tanto quem doou ficou com 8 na camada anterior, quanto quem recebeu ficou com 8. Então os dois estão absolutamente estáveis. Como o sódio doou e ficou Na positivo e o cloro recebeu e ficou Cl negativo, cargas opostas se atraem. Eles estão sendo atraídos entre si e formando o composto iônico NaCl, através de uma força de atração, de uma força de atração, que é a ligação química, ligação iônica. Essa ligação iônica está atraindo eles. Essa atração iônica. Entenderam? Então tá. Então formou o composto NaCl. O que tem de importante? As cargas opostas, elas ficam iguais. Por quê? Fica Na mais 1, porque doou 1 elétron, e Cl menos 1. Mais 1 com menos 1, qual que é o total de cargas do composto? NaCl é 0. Então sempre o total de cargas do composto iônico vai ser 0. Se um cara se ligou ao outro e ele doou 3 elétrons, o outro recebeu 3. Então vai ser mais 3 com menos 3. A nula fica, o composto com o total de cargas, 0. Sempre o total de cargas do composto iônico vai ser 0. O composto iônico é gerado através de uma ligação iônica. E outra coisa importante que eu já disse anteriormente, ambos ficam com configuração eletrônica com 8 elétrons na última camada. Configuração eletrônica de gás 9. Beleza? Isso aqui é a formação do NaCl, principal componente do sal de cozinha, clorímpico de sódio. Beleza? Beleza. Características dos compostos iônicos, que são a maioria deles, sais. Eles são só das condições ambientes. O que é condições ambientes? Temperatura, pressão, condições ambientes de temperatura e pressão. 25 graus Celsius, uma TM. Eles são sólidos. Não tem como encontrar sais, né? A maioria dos sais são sólidos à temperatura ambiente. Sais só... Ah, por quê? A temperatura de fusão e ebulição deles é altíssima. Por isso que eu não encontro sais líquidos ou sais gasosos. Olha a temperatura de fusão e ebulição do NaCl, que é o principal componente do sal de cozinha. A fusão, né? A passagem do sólido para o líquido. 801 graus Celsius. Eu consigo passar o sal de cozinha para o líquido? Eu consigo alcançar 801 graus Celsius aqui agora? Aqui? Aqui no meu quarto agora, gravando essa aula, 801 graus Celsius? Assim fácil? Ou passar o NaCl, principal componente do sal de cozinha? Que é um composto único. Acabamos de fazer a ligação dele ali agora, e é o Na do OpCl, né, gente? Para o gasoso, 1430 graus Celsius. É fácil 1430 graus Celsius. Quem vai abaixo, aí é mil. Não, gente. Os compostos iônicos têm elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Estão vendo aqui? Todos esses aqui são compostos iônicos, ó. Cloreto de cálcio, cloreto de lítio, cloreto de magnésio, cloreto de potássio. Todos eles são sais. São compostos formados por ligações iônicas. Olha a temperatura de fusão e ebulição deles. Altíssimas. Por isso que eles são sólidos à temperatura ambiente. Porque a temperatura de fusão deles e de ebulição deles é altíssima. Beleza? Tá. Ele tem outra propriedade importante. Os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica quando fundidos, o que é fundidos, quando colocados em aquecimento altíssimo, ou em uma solução aquosa, quando colocados em solução de água. Em água. Solução de água e sal, por exemplo, né? Não em sólido. Se eu colocar pra conduzir corrente elétrica dentro do meu vasilho de sal, só do sal sólido não vai conduzir corrente elétrica nenhuma. Agora, se eu colocar neste meu copo de água, uma colher de sal, e eu colocar ali todo um aparato ligado numa pilha, dois fios condutores de energia ligado num lado numa lâmpada, do outro lado numa pilha, ele vai conduzir corrente e vai acender a minha pilha. Tá? Por quê? Porque soluções iônicas ou compostos iônicos fundidos conduzem corrente elétrica. Olha a diferença aqui. Isso aqui é verídico, tá, gente? Um sal em água, conduzindo corrente e acendendo uma lâmpada, e uma solução de açúcar. Quer dizer que a solução de açúcar já não é um composto iônico. Já viu aí a diferença? Porque compostos iônicos em solução aquosa conduzem corrente elétrica. Alguns são mais condutores, porque liberam mais íons em solução aquosa, e outros menos condutores. Liberam menos íons em solução aquosa. Tá? Tem essa diferença. Que mais são propriedades dos compostos iônicos? Eles são duros e quebradiços. Beleza? Isso também é fácil de entender. O que mais? Formam retículos cristalinos. O que é isso? Ó, eu tenho aqui três exemplos. Sólidos iônicos são formados por cátions e ânions. E esses cátions e ânions, eles são empacotados, porque um puxa o outro em um conjunto. E que esse conjunto é chamado de retículo cristalino. Então, esses retículos cristalinos são nada mais, nada menos, que os cátions e ânions que estão se atraindo, que formam esses retículos cristalinos. Cada sal tem um tipo de retículo cristalino diferente, que tem três tipos de sais diferentes, tá? Beleza. Como que eu formo a fórmula iônica? A fórmula da molécula de um íon. A fórmula molecular de um íon. A fórmula de um composto iônico. Por exemplo, essa aqui, nós trabalhamos agora em pouco, do NaCl, do cloreto de sódio. Qual é a fórmula iônica do cloreto de sódio? NaCl. Quer dizer que eu tenho um Na e um Cl na ligação do composto Na mais Cl. Qual é a fórmula molecular? A fórmula iônica, se eu tenho Al mais 3, quer dizer, o cátion alumínio mais 3, se ligando ao oxigênio menos 2. O que quer dizer isso? O alumínio é da família 13? É da família 13. Ele não pode doar só 3 elétrons? É. O oxigênio é da família 16? Ele não pode receber só 2 elétrons? Então, o alumínio pode ser mais 3 e o oxigênio menos 2. Não é essa a regra? É. Se o alumínio é mais 3 e o oxigênio menos, a gente faz a regra do escorregador. Eu mando a carga do alumínio, é o número de oxigênios que eu preciso, e a carga do oxigênio vai lá pra baixo do alumínio, o número de alumínios que eu preciso. Então, a fórmula iônica do alumínio mais 3 com o oxigênio menos 2 é a L2O3. Regra do escorregador. Se eu sei as cargas dos meus íons, eu sei o composto iônico formado pela regra do escorregador. Beleza? Beleza, professora Amanda. Próximo. Anomalias da regra do octeto. Quais são as exceções? Eu tenho metais que não seguem a regra do octeto. Como assim? Que não ficam estáveis só com 8 elétrons na última camada. Ficam estáveis com mais ou com menos elétrons na última camada. Alguns metais. Quais são eles? Eu tenho um exemplo aqui. Aqui tem a regrinha da tabela, tá gente? Quem quiser tirar print, pode tirar dessa aula, tirar foto, pode tirar. Aqui tem o ferro, tem o cobalto, tem o nica, tem o ferro mais 3, tem o cobalto. Tá vendo? Que eles têm mais de dois números de oxidação. Aqui tem mais 2, aqui tem mais 3, o ferro. Tem o manganês que é mais 2 e mais 4, tá? Geralmente, na verdade, 100% são esses metais aqui, tá? Eu falei pra vocês que esses metais, eles não têm uma regra fixa pra eles. Por isso que eles são os metais que passam por uma anomalia. Eles são a exceção, tá? Aqui o ferro, por exemplo. Efeito de distribuição eletrônica do ferro. O ferro deu 2 elétrons na última camada. Ele vai ligar esse ferro no oxigênio. Se o ferro tem 2 elétrons na última camada, o ferro tem carga mais 2. E o oxigênio tem carga menos 2. Então, teria que ser 2 para 2. Se é 2 para 2, fica 1 para 1. Que corta 2 com 2, fica 1, né? Aí, o que ele fez aqui? Mas eu também tenho o ferro mais 3, que eu vi lá na minha tabela. Entenderam? Se eu tenho o ferro mais 3, eu vou ter que fazer com o oxigênio, que é menos 2 sempre. Eu faço a jogada do meu escorregador. Eu vou ter ferro 2 e o O3. Então, o ferro pode ter dois tipos de compostos que eu posso fazer composto iônico com ferro. Dois tipos de ligações com dois tipos de ferro diferentes. Quando for o ferro mais 2 e quando for o ferro com número de oxidação mais 3. Nos dois casos, o ferro não segue a regra do octeto. Porque neste caso, que ele é o ferro mais 3, ele está com quantos elementos na camada de valência? 14, gente. Quando ele é ferro mais 3, estão vendo aqui? 14 e ele está estável. Então, por isso que ele fala que o ferro não está seguindo a regra do octeto. Beleza? Exercícios. Tá. Assinale a fórmula molecular formada entre cobalto 27 e cloro 36. Se a gente for na nossa tabela lá, o cobalto também é anomalia. Eu tenho cobalto mais 2 e eu tenho cobalto mais 3. Se eu tenho cobalto mais 2 e o cobalto mais 3 e o cloro é da família 17. Tem 7 elétrons na última camada. Então, ele recebe um elétron, ele forma o íon menos 1. Eu posso ter cobalto. Vou fazer aqui na folha, ó. Pra vocês verem. Fazer com o canetão. cobalto mais 2, se ligando a cloro menos 1. Cobalto mais 2, se ligando a cloro menos 1. Aí eu faço o escorregador. Vai ficar cobalto com cloro 2. Fiz a regra do escorregador. Cobalto com cloro 2. E se eu tiver o cobalto mais 3 com cloro menos 1, eu faço o escorregador. Vai ficar cobalto 1. Porque o cloro sempre é menos 1. Porque é da família 7. 7 tem a regra. 7 elétrons na última camada. Só recebe um elétron. Então, fica com carga menos 1. E quantos cloros? Se é 3 cobaltos. Cobalto menos 3. Então, eu posso ter COCl2 ou COCl3. Porque o número de oxidação do cobalto pode variar. Mais 2 ou mais 3. Aí eu faço a jogada do escorregador. E eu descubro que eu posso ter tanto COCl3 e COCl2. Letra D. Pessoal, obrigado pela essa aula de hoje. Pela participação de vocês em ligações iônicas. Eu deixei exercício pra vocês lá no anexo. Pode pegar exercícios e também explicação da teoria. Muito obrigada. Um beijo. E até a próxima aula, se Deus quiser.